O cara vai lá, usa o que ele quer, faz a bagunça que ele quer e chega pra mim, só pra mim consertar os erros dele. É sempre possível consertar o que foi feito de rápido? Mas não é saúde mais, entendeu? Isso tem que ficar bem claro. Ah, mas a minha libido tá baixa, eu tô meio desanimada, tô cansado. Possíveis colaterais, o que você mais pega de verdade dentro do consultório, da porta pra dentro? Você concorda comigo? Vamos causar uma polêmica aqui. O que você pensa em relação a isso? Fala, Alainha do canal da Dragon, como estamos? Eu sou incrível, não completamente, mas olha só. Vocês vão descobrir que a partir de agora, a gente vai falar, sem filtro, aqui no canal, sobre as paradinhas. Olha a cara de satisfação, fica aí depois da vinheta, que caso você ainda não conheça o Dr., eu vou apresentar pra vocês e a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é testosterona. Galera, é o seguinte, quero acreditar que a maior parte de vocês que estão assistindo esse vídeo já acompanha o canal há muito tempo e já viu o Rodolfo em alguns vídeos aqui do canal, deixa em desafio, em projeto, enfim. Ele entrou pra marca há pouco tempo, inclusive, seja muito bem-vindo. Faz pouco tempo que saiu o vídeo dele de apresentação aqui no canal, mas vocês já me ouviram falar sobre o trabalho dele, inclusive eu sou paciente dele há quase sete anos, eu tenho bagagem pra falar de experiência profissional e pessoal, né? E aí o que acontece? Agora a gente vai ter não só opinião de um profissional aqui no canal, mas também um posicionamento em relação a alguns assuntos, que eu diria um tanto quanto polêmicos, mas que querendo ou não são do interesse de vocês e que a gente não pode falar de uma forma aberta e clara, simples, enfim, que seja, se não for vindo de um profissional. Então o Rodolfo, como médico do esporte, pode falar sobre assuntos que até então a gente não tinha aqui no canal, Então eu espero de coração que vocês aproveitem muito conteúdo, a gente vai tirar muita dúvida de vocês, desmitificar algumas coisas sem induzir o uso de nada, tá? A ideia é levar conteúdo pra vocês, entregar conhecimento, porque com conhecimento a gente consegue tomar direcionamento da forma correta e fazer vocês entenderem que cada coisa tem o seu papel e que uma não substitui a outra. Então eu já falei isso aqui algumas vezes e eu vou continuar repetindo que o que a dieta faz, só a dieta faz, o que o treino faz, só o treino faz, o que o hormônio faz, só ele faz. Mas cada um tem o seu papel, cada um tem o seu momento e aí agora vocês vão saber um pouquinho mais sobre um assunto que diz respeito única e exclusivamente ao nosso médico. Bora, vai, se apresenta aí pra galera. Fala galera, eu sou o Rodolfo, novo médico da Dragon, eu sou médico do esporte, né, trabalho com isso já há alguns anos e agora a gente vai discutir um pouquinho sobre testosterona pra vocês. Vamos ver o que a Carol vai perguntar aí pra mim. É tipo, como chama aqueles programas de entrevista? Quiz, talk show. Talk show, é. É assim ó, primeiramente, vamos começar do começo antes de falar de testosterona. Qual que é o público que te procura? Vamos fazer a galera entender como funciona o seu trabalho exatamente e por que que uma pessoa comum que não é atleta, que não trabalha exclusivamente com físico, com estética, enfim seja, precisa de um acompanhamento como o seu. Ao contrário do que todo mundo pensa, o médico do esporte trabalha mais com o público que pratica atividade física do que com o próprio atleta. Geralmente aquela pessoa que tem um, que quer um rendimento um pouco melhor do que a grande maioria, já tem uma vida estável e ela procura um médico do esporte pra melhorar esse rendimento e cuidar da saúde dele. O esporte em alto rendimento, quando você aumenta um nível, ele tem que ter um olhar mais específico com relação à saúde. Ele pode trazer alguns riscos pra saúde. Então é esse tipo de público que acaba me procurando no dia a dia no consultório. Ou seja, na verdade a maior parte das pessoas nem são atletas, ao contrário do que vocês pensam, né? Exatamente. Que a maioria é atleta. Tá, e aí vamos pensar que de 100% dos pacientes que entram aqui no seu consultório te procuram, quantos deles fazem uso de algo? Quantos você prescreve algo? Quantos já vem tomando algo? Como que funciona isso? Então, com essa uso de hormônios, a maior parte dos pacientes, hoje, eles já vêm usando algum hormônio de algum coach, alguma outra coisa assim. E eles chegam pra mim pra fazer uma contenção de danos. Então o cara vai lá, usa o que ele quer, faz a bagunça que ele quer, e ele chega pra mim só pra me consertar os erros dele. Então é esse tipo de público que acaba chegando pra mim hoje no consultório. Que não deveria ser assim, tá? Vamos abrir aspas aí. Não deveria ser. A ideia seria vir pra começar fazendo o certo, né? Acompanhar de fato, né? Não consertar o que foi feito. É sempre possível consertar o que foi feito de rato? Depende. Na maior parte dos casos, sim. Mas eu tenho algumas alterações que podem ficar irreversíveis. E aí, principalmente em relação a colaterais femininos, ginecomastia, alguns tipos de alterações cardiológicas que podem ter... Existem alguns colaterais que realmente, assim, mesmo com a parada dos hormônios, né? Não vão ser reversíveis. A pessoa vai ter que lidar com aquilo pro resto da vida. O que é o quadro mais drástico, assim, que você acompanha quando uma pessoa vem pra cá pra você consertar o errado que ela fez? Já é drástico, ela tem que parar completamente o uso, né? Vamos pensar assim, ela já... Ela entrou... Ela mudou de nível. Ela começou a potencializar usando alguma coisa pra isso, pra performar melhor. E depois ela tem que tirar de forma definitiva. O que mais além disso pode acontecer? É cuidar dos estragos, né? Dos agravos da saúde que foram ocasionados pelo uso de hormônio. Ou seja, só tirar não é suficiente. Exato. Usar hormônio não depende. Se você usar pra poder repor hormônio, isso é saúde, tá? É pra alguns grupos específicos. Se você usar pra performance, se você tá usando super fisiológico, isso já não é mais saúde, entendeu? Vai ter alguns problemas a longo prazo. E o papel do acompanhamento é identificar os possíveis problemas que vão ter e tentar amenizar esses danos que vão ter a longo prazo. Mas não é saúde mais, entendeu? Isso tem que ficar bem claro. Importante. É dolorido escutar isso, mas é verdade. E qual que é o público que entra no nicho da reposição? Se é que existe. Se existe a reposição, como que a gente chama isso? É reposição? É modulação? O que que é? Hoje, o que a gente tem de uso de testosterona clínico, né? Defendido pelas sociedades de urologia, cidades internacionais de endócrino, é o uso pra algumas mulheres com relação à libido na menopausa, que foram usados outros métodos pra tentar melhorar a libido e não tiveram sucesso. E casos específicos em homem como hipogonadismo, o cara que teve retirada da hipófise, que é onde começa a produção dos hormônios que vão induzir a produção de testosterona. E aí, nesses casos específicos, que a pessoa não tem produção natural de testosterona, vale a reposição de testo. Pra performance, pra estética, tudo isso não é aprovado, não é difundido, tá? Então, são casos bem específicos assim. Então, hoje a gente sabe que só pra esses casos pontuais que é indicado o uso de testo de maneira de reposição hormonal. Vamos lembrar, sem desmerecer ninguém, que a maior parte da galera que tá aqui assistindo são pessoas leigas, que vivem esse estilo de vida e buscam uma melhora no contexto geral de vida. O que é hipogonadismo? Pra galera entender sobre o que você está falando exatamente. Bom, vamos lá. Hipogonadismo é quando a pessoa não produz testosterona. Ela produz uma quantidade muito mais baixa que os valores de referência de testosterona. E esse é o principal erro cometido, acho que nos diagnósticos das pessoas. Todo mundo chega aqui, as pessoas que já não estão usando hormônio, falam assim, puta, eu fiz o exame de sangue e minha testa veio baixo. Baixa quanto? Tá no nível de referência ainda? Ah, mas a minha libido tá baixa, eu ando meio desanimado, tô cansado. Gente, qualquer coisa pode causar cansaço, falta de ânimo, queda de libido, perda de rendimento, até alimentação, sono, estresse do trabalho, rotina, tudo isso altera todos esses parâmetros. E não necessariamente tá relacionado com o valor de testosterona. Então assim, pra ficar bem claro, se o valor de testo tá dentro da referência, mesmo que com os sintomas, você vai procurar tirar todas as outras variáveis que podem influenciar esses sintomas, depois de definir que realmente às vezes pode ser um caso, ó puta, realmente, é ter necessário repotesto nesse caso específico, entendeu? Então esse é o principal erro que acontece no consultório, o diagnóstico de hipogonadismo. As pessoas chegam com o diagnóstico errado, elas já querem repor e às vezes repotesto nesse caso não resolve nada. Porque essa rotina tá tão estressante, tá tão desorganizada, o cara não tá dormindo nada, tá preocupado com várias outras coisas e no final repotesto é só um fator de confusão ali que não vai adiantar pra nada pra essa pessoa. E aí a pessoa fica até muito frustrada, né, porque ela começa a fazer um acompanhamento com um profissional relativamente bom, que, bom, deu um diagnóstico errado, e ela não vê o resultado que ela esperava ver, e nem tô falando só de estética, mas de melhora de outras coisas, por exemplo, libido. E aí a pessoa, por exemplo, às vezes tem rotina estressante, não come bem, não faz dieta, tá acima do peso, ou é obeso, tem problema de colesterol, e a testa pode piorar os parâmetros de colesterol, então uma coisa vai agravando a outra, vai virando uma bola de neve, então assim, se não for muito bem identificado o uso, muito bem certificado a saúde, garantido o uso correto, realmente assim, não vale a pena usar. Ou seja, não é via de regra que vai dar bom. Entenderam? É isso. Agora falando da testosterona em si, é o hormônio mais procurado pelos pacientes? A grande maior parte dos pacientes procuram testo ou vêm já usando testo, exceto que se querem performance, né, porque a testo, ela melhora a performance de fato, mas assim, existem outros hormônios que potencializam mais a performance do que ela própria. Mas aí a testosterona é o que tem aprovado, disponível no mercado, ou não? Hoje, o que tem disponível pra prescrição médica é a testosterona, com diversos ésteres disponíveis, né, é o xandrolona é manipulável, a hemogenia é manipulável, o dianabol é manipulável, é metenolona, né, que é o pregambulano, também é manipulável, há década também tem disponibilidade em farmácia, então isso é o que tem disponível em farmácia hoje em dia. Que é aprovado o uso em determinado momento da vida. O uso clínico em alguns pontos específicos, tá, mas bem específicos mesmo. Qualquer coisa fora disso, por via de regra, vai ser do mercado negro, do undergrad. Exato. Certo? E qualquer indicação que não seja clínica, também não é uma indicação defendida pelas sociedades, entendeu? É o uso por coaches, outras coisas assim. E qual que é o maior dano que você vê em relação a isso, quando você pega pacientes que não estão usando, que seriam aprovados. Por medicamentos não regularizados pela Anvisa? É, exatamente. Que não tem algum tipo de controle. Vamos falar, antes de falar do, deixar claro pro pessoal os benefícios, os possíveis colaterais. O que você mais pega, de verdade, dentro do consultório, da porta pra dentro? Vamos falar de casos reais. Primeiro assim, você vai injetar alguma coisa no seu corpo, se ele for injetável, ou vai tomar uma coisa que você não sabe o que tem lá dentro, entendeu? É um risco muito grande. Pode ter óleo, pode ter o que for, mas você não sabe o que é. Isso pode infeccionar, pode gerar diversos problemas pra você que não vale a pena, tá? Eu acho que esse é o maior risco. Tipo, de infecção e de não saber o que você tá injetando ali, entendeu? Pode ser um óleo, pode ser uma substância inerte, pode estar contaminado. Então, você não tá sabendo o que você tá jogando no seu corpo, entendeu? Já peguei vários casos aí de infecção subcutânea, infecção intramuscular, que teve que abrir, tirar. Então, não é legal. Certo. E aí, eu quero que o Rodolfo diga, de forma bem sincera, se ele concorda comigo ou não, mas eu, Carol, não acredito que exista possibilidade de uma única pessoa entender de todos os assuntos e cuidar com, sabe, com nível, assim, extremo de profissionalismo de todos os nichos de uma pessoa só. Cuidar da saúde, cuidar do treino, cuidar da dieta, cuidar da manutenção e prevenção de algumas coisas, cuidar, enfim, do sono, da libido, da produtividade, de lesão. Então, não tem como uma única pessoa cuidar de tudo, globalizar o paciente. Por isso que a gente fala tanto sobre uma equipe multidisciplinar, porque aí tem cada um dentro do seu quadrado, trabalhando dentro das suas especializações... Especificidades? Gaguejinha, pô, é isso aí, entendeu? E entregando o melhor pro paciente, dentro de cada, né, cada profissão. Você concorda comigo? Vamos causar uma polêmica aqui. O que você pensa em relação a isso? Eu acho que hoje são tantas variáveis que influenciam o rendimento de um atleta, influenciam a performance, que uma pessoa só não é realmente capaz de cuidar, assim. Tem que fragmentar realmente o atendimento, tem que ter nutri, tem que ter médico, tem que ter educador físico, tem que ter psicólogo. São várias profissões que acabam unindo pra ter o melhor rendimento do atleta. Então esse é um dos... esse pode ser o primeiro, talvez até um dos únicos, vamos dizer assim, parâmetros pra você avaliar um bom profissional. Procurar saber e entender dentro da prescrição, indicação, orientação dele, se ele realmente tá falando sobre a profissão dele, ou se ele tá invadindo outras áreas que não deveria. Vou dar um exemplo aqui pra vocês, que é, a gente trabalha em conjunto, então pra quem não sabe, a gente tem uma opção, vamos dizer assim, de atendimento multidisciplinário aqui na clínica, que é uma multidiatinha dos pacientes. E Rodolfo cuida da parte de prescrição, de redução de danos, retenção de danos. E eu esqueci o que eu tava falando. O que acontece muitas vezes, a gente fez a avaliação de um paciente, são nós dois avaliando o paciente, e a gente entende que ele tá na hora, tá no momento ali ideal dele mudar o treino dele. A orientação que a gente dá é exatamente essa. Olha, você precisa falar com a pessoa que faz os seus treinos, que monta, que planeja a sua ficha de treino, pra que ela mude agora, já que a gente vai fazer isso com a dieta, e isso com a sua prescrição. Não existe uma orientação específica, não existe uma prescrição específica de treino da nossa parte. O que a gente faz é orientar a grosso modo. Então, isso acontece, e tem que acontecer, exatamente porque a gente trabalha de uma forma multidisciplinar, mas sem invadir o espaço do outro. Sem o paciente sair, por exemplo, daqui, com uma ficha de treino que a Nutri montou, ou com uma dieta que o médico montou, entendeu? Quando você chega num profissional de saúde, um médico, e ele olha pros seus exames e fala assim, olha, você precisa ganhar massa muscular, então eu vou te passar uma oxandrolona com testosterona. Porque você tá com muito pouca massa muscular, massa de gordura tá alta, tua libido tá baixa. E se é um profissional que é ético, ele te explicou realmente quais são os motivos que ele tá te passando o protocolo de hormônios, ele olhou sua dieta, olhou seu treino, olhou sua capacidade física pra ver se é condizente com o uso desse tipo de medicação? É isso que você tem que se perguntar, entendeu? Todo uso de hormônio que não seja pra reposição, tá, pra casos específicos, e reposição significa manter a sua testosterona em níveis fisiológicos, e a gente sabe hoje que a testosterona só tem benefício anabólico, de ganho de massa muscular, quando ela supera os limites fisiológicos, então se você tá repondo, você não tá fazendo nada, você não precisa, entendeu? Você não tá agindo dentro das regras, então você tem que deixar bem claro, pelo menos assim, assim que o médico deve agir, que você não tá fazendo uma reposição, você tá usando pra fins estéticos, que esse uso tem riscos, que podem ser X ou Y a longo prazo, e que deve ser acompanhado. Isso tem que ficar muito bem claro pro paciente, entendeu? É um risco que o paciente assume, é um contrato ali entre o médico e o paciente, tem que ser feito, entendeu? Então isso é uma coisa que eu acho que diferenciou bons de maus profissionais, deixar bem claro o que ele tá fazendo, o que ele tá prescrevendo, entendeu? Ele tá fazendo uma coisa porque você precisa, ele tá fazendo uma coisa porque você quer melhorar a sua estética, tá? Essa é a grande diferença. Certo. Vamos finalizar o assunto de testosterona, voltar, né? Porque a gente saiu um pouquinho, e finalizar pra vocês entenderem o restante do contexto que a gente ainda não abordou sobre texto. Qual que é a importância, se é que a gente pode falar importância, da texto para atletas? Ah, texto na verdade não é só importante pra atleta, é dos hormônios anabólicos que a gente produz, e ela tem importância pra recuperação muscular, crescimento muscular, pra não degradação em grande quantidade de músculo durante o exercício. Então essa é a grande importância da testosterona aí. Ela age mais na recuperação do que no próprio anabolismo muscular. Tem um trabalho, que depois a gente vai mostrar pra vocês, que mostra as doses de texto e o ganho de massa muscular ao longo do tempo. E quanto maior a dose, até um certo ponto, maior o ganho de massa muscular com relação aos níveis de texto. Se você usar também uma texto inferior ao seu nível fisiológico, você não tem ganho. Se você usar mesmo o seu nível fisiológico, você também não tem ganho, entendeu? Então só pra deixar bem claro isso. Mas aí quer dizer que quanto mais melhor? Não necessariamente. Tem um patô. E assim, quanto maior a dose, também o maior risco de colaterais. Isso tem que ficar bem claro também. Importante. Qual que é a diferença pra homens e pra mulheres? A grande diferença da texto pra homens e pra mulheres é com relação aos níveis fisiológicos, né? O homem produz 10 vezes mais texto do que pra mulheres. Então assim, não dá pra usar a mesma dose. Tem que ser completamente individualizado. E pra mulheres os colaterais são às vezes piores, né? Estéticos. Você pode ter efeitos androgênicos, né? Que são os efeitos que a gente não quer. Como queda de cabelo, acne, crescimento de pelo, alteração de voz, alteração de clitóris. Que às vezes podem ficar irreversíveis. E assim, mulheres que não fazem acompanhamento, que não tem uma orientação adequada. Ou que erraram a mão na dose. Ou que erraram principalmente a mão na dose e tempo. Os dois fatores são importantes. Dose e tempo de exposição. Qual que é a diferença entre ciclo e a reposição? Além do resultado do exame ser suprafisiológico. Quando você tá procurando ciclo, você tá usando pra performance estética, tá? E tá usando doses muita, muito suprafisiológicas. Independente do que essas doses vão provocar pra sua saúde, você quer ganhar massa muscular e quer melhorar esteticamente em relação à performance. Eu acho que a grande diferença realmente é em relação à dose que você vai usar e com resultado estético. Quando você tá fazendo uma reposição, você vai manter os níveis fisiológicos, você não vai ver muita mudança estética, tá? A não ser que você tenha um hipogonadismo muito crônico, com perda de massa muscular. Quando você volta pro fisiológico, já tem um ganho de massa muscular. Mas quando você tá fazendo ciclo, você usa doses muito mais altas. Vamos desmistificar algumas coisas. Suplementos, manipulados, alguns alimentos. Tem alguma coisa disponível no mercado de fácil acesso. Quando eu digo fácil acesso, eu quero dizer assim, tipo, eu não preciso de uma receita médica, eu não preciso de uma guia, de uma solicitação, nada do tipo. Que pessoas normais possam ir lá, comprar, fazer o uso pra melhorar a testosterona? Não. Não. Nenhuma parte desses tribos, Maca, Mocuna, nenhum deles aumenta a testosterona de fato. Pode dar um bem-estar parecido com a testosterona, de aumento de libido. de disposição. Mas o aumento do valor sérico da testosterona não acontece. E também é mais aquele, não sei se seria um choque, mas é mais aquele sushinho no organismo de início, né? Eu tô usando um combinado de substâncias lá que tem tribos, Maca, truquecesterona, etc. E aí, nos primeiros 20 dias, eu sinto uma melhora de bem-estar e depois já estabiliza. É, o famoso efeito placebo, né? Entenderam? Então não tem. Única coisa que consegue, única coisa capaz de aumentar um pouco da minha testosterona, de forma natural, exercício resistível, exercício de força, certo? O exercício aumenta, sim, a testosterona de maneira transitória em pequena quantidade. Não quer dizer que isso tenha impacto a longo prazo pra poder ter ganho de massa muscular, essa variação pequena, entendeu? A gente não dá pra falar isso, mas aumenta, sim, de maneira transitória. Mas eu posso, mas eu posso, então, falar, não, eu posso usar isso como manutenção de texto. Por exemplo, se eu praticar exercício de força, sem pensar na estética, eu vou falar agora da minha mãe, da sua mãe, do seu pai, enfim. O exercício físico, que envolve força, ele ajuda a degradar menos testosterona com o decorrer dos anos? Quando você tá pensando em pessoas mais velhas, eu acho que o mais importante você pensar em manutenção da massa muscular. Que, por consequência, que não diretamente tá relacionado com se o nível de texto tá... Tô falando de valores dentro da faixa fisiológica, tá? 200, 300 ou 400, entendeu? Tá mais relacionado a prática de exercício físico e com a alimentação. Essa é a base de qualquer coisa. Fazer dieta e fazer exercício. Essas situações que provocam o treinamento de força, não dá pra falar que ela tem impacto positivo pra ganho de massa muscular, pra manutenção da massa muscular. O próprio treinamento de força tem um impacto muito maior do que isso, entendeu? A própria dieta adequada com a quantidade de proteína adequada, carboidrato adequado, tem um impacto muito maior pra manter a massa muscular, tá? Então, assim, eu acho que a grande preocupação dos outros é com o nível cérico. Isso, às vezes, não importa tanto, entendeu? Estando dentro dos valores fisiológicos, eu acho que tem que ser procurada outras causas pra poder afastar essa queda de performance, cansaço durante o dia, queda de libido, essas outras coisas, entendeu? Nunca é uma coisa que justifica o todo, né? Uma única coisa que justifica. Geralmente, são várias coisas. Ou seja, galerinha, não é tudo que vocês pensam, pode ser tudo o que vocês pensam, mas precisa de um acompanhamento médico pra fazer qualquer coisa, independente de qual seja o seu objetivo, tá? Cuidado com o barato que sai caro, isso é uma frase extremamente clichê, mas que é muito verdadeira. E aí, é... Seguinte, nós precisamos de um nome pro nosso quadro. Ah, então, segui... Olha só, presta atenção. Vou abrir uma caixinha de perguntas depois que esse vídeo for pro ar, e aí vou divulgar pra vocês, colocarem lá pra mim, algumas sugestões. E se tiver mais do que uma muito interessante, muito legal, eu posto depois uma enquete pra vocês, eu quero que vocês escolham o nome do nosso quadro, porque de agora em diante a gente vai ter um quadro, esse é o primeiro vídeo de abertura do nosso quadro, pra gente falar sobre esse tipo de assunto, de desmistificar, levar conhecimento pra vocês, enfim. Eu vou abrir um parênteses importante rapidinho antes disso. Tem um vídeo meu contando sobre a minha primeira experiência com hormônio, assistam. Esse é muito bom, tá aqui no canal da Dragon, eu contei um pouquinho do que eu passei, dos colaterais que eu tive. Depois disso, eu fiquei um bom tempo sem fazer uso de nada, e na sequência foi quando eu conheci o Rodolfo, e desde então eu faço acompanhamento com ele. Mas a primeira vez que eu fiz uso e todos os colaterais que eu tive, que eu contei nesse vídeo, foi com o coach. Enfim, assistam o vídeo, eu contei toda a minha experiência pra vocês, abriu meu coraçãozinho, dei alguns conselhos, sabe, pra vocês tomarem cuidado de verdade, porque é o assunto a gente brinca, tá risada, mas é um assunto muito delicado e precisa ser levado com seriedade, tá? E o Rodolfo tá aqui exatamente no papel de médico pra isso, pra que, por mais que a gente fale de uma forma extremamente aberta, simplista e clara com vocês, vocês entendam que é sim um assunto delicado, merece ter falado apenas e exclusivamente por quem tem poder pra isso, né? Certo? Exatamente, e assim, a maior parte das pessoas ficou preocupada com os colaterais estéticos, né? E na verdade, esses não são os piores colaterais. Fígado, rim, também são grandes órgãos que podem ser agredidos pelos hormônios, né? E as pessoas já sabem, mas hoje, como a gente sabe, a maior parte das pessoas fazem uso contínuo e prolongado, né? Que é o esquema de cruising blast. E esse uso contínuo, o principal dano que ele pode causar são alterações cardiológicas, que às vezes não são diagnosticadas. Às vezes, assim, frequentemente, chegando aqui no consultório, o paciente, o usuário, assim, há 5, 6 anos que nunca fez o exame cardiológico e já tá tudo alterado quando ele vem aí pra cá. E aí não é garantia que dá pra recuperar. Então, assim, toma cuidado, de verdade. Sério, galerinha? Bom, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, curte, compartilha, ativa o sininho de notificação pra você ser avisado todas as vezes que entrar vídeo aqui no canal, não só nós, mas de toda a galera aí que faz parte do time da Drago. Deixa aqui nos comentários assuntos que a gente pode trazer pra vocês em relação a todo o trabalho que envolve o médico do esporte, não só hormônios, tá, gente? Mas tudo que vocês querem saber, saúde cardiovascular, prevenção de danos em relação a essa parte renal e hepática. O funcionamento de hormônios, o que cada um faz, então dá pra gente conversar. Que mais? Tô dando mais ideias. Mais ideias. A gente vai divulgando conforme o que vai passando. Abre uma outra caixinha pra isso. É, outra caixinha pra isso, entendeu? Então, assim, aproveitem o conteúdo, espero que vocês consumam com muita sabedoria, tá? Coloquem em prática, que é o mais importante. E é isso. Um beijo. Até a próxima. Tchau, galera. Obrigada, doutor.